Vamos falar com Ele porque o véu do templo foi rasgado. Esse direito nos foi dado de falar com o nosso Deus a hora que nós quisermos. Igreja, ore comigo. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso. Oh Deus, nós glorificamos o Teu nome, meu Deus, e agradecemos. Agradecemos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para fazer a Tua obra, Deus. Para neste culto no lar, pregar a Tua palavra, glorificar o Teu nome. Deus, toma este culto em Tuas mãos. Deus, que o Teu Santo Espírito possa dirigir este culto, Deus, levando a cada coração a Tua mensagem, Pai. Falando dos Teus cuidados, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Falando, Deus, aos corações que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós queremos pedir, Papaizinho querido, Deus amado, que todos que assistirem este culto no lar, sejam inundados pela comunhão e pela unção do Teu Santo Espírito, Pai. Pai, eu Te peço, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Deus, verdadeiramente, alegrar os corações, renovar os corações, recompensar os dizimistas, os ofertantes desta obra, Teus filhos e filhas que, com tanto amor no coração, mantêm a Tua obra avançando, Pai. Abençoa-os, meu Deus, com milagre da multiplicação. Abençoa e atende as petições dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abençoa-os que pedem oportunidade para ajudar, Senhor. Todos que oram e amam esta obra, pois sabem que esta obra, Deus, é uma obra que é do Teu coração. Nasceu no Teu coração e vive no Teu coração. Abençoa-os, meu Deus, abençoa-os, todas as moderadoras e moderadores. Abençoa, Deus, cada uma das nossas ovelhinhas. Senhor, abençoa-os, nossos pastores, obreiros, irmãos que, junto conosco, Senhor, tomam conta da Tua obra. Abençoa, Pai, poderosamente a todos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eita, Deus! Você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, não sabe? Pode dizer, eu sei, pastor. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida, esse propósito é um propósito para Ele te honrar. Deus, Ele honra e é honrado. Pois é, amados. O propósito de Deus é como se fosse uma direção, sabe? Aquela direção que Ele dá assim, olha, Ele vai por aqui. Faça isso que eu estou mandando e você vai ver o que vai acontecer. E a gente, às vezes, insiste em lutar contra Deus. Insiste em não fazer aquilo que Ele está mandando. E o tempo passa, a gente envelhece, mas o propósito dEle não acaba. Porque os projetos de Deus não podem falhar. E um dia, vai voltar tudo, Deus vai fazer. Não adianta você pensar em fugir de Deus, para onde você vai? Para onde você vai fugir daquele que governa o mundo, aquele que criou você, criou todas as coisas? Não tem para onde você fugir. Aí você pode até dizer assim, pastor, mas eu me sinto tão fraco. Você diz, eu sou fraquinha. Sou insignificante. E a resposta de Deus para você, sabe qual é? Estou perguntando se você é forte ou não, porque eu sei que você não é. Não precisa você me falar, eu te conheço. Só que, como eu te conheço, eu também quero te revelar que o forte aqui sou eu. Acende-lhes o Senhor, né? Eu confesso aos irmãos que ontem, na casa do pai, eu já conheci a irmã Liduína, já tinha tido contato com ela já. Ela vai sempre do porcinho de Jacó. Mas você sabe que tem aquele dia que Deus está precisando pegar você assim, dar uma sacudida assim. Acorda! Levanta! E lá estava a irmã Liduína, na cozinha da casa do pai, na sua cadeira de roda, ajudando as irmãs a fazer o almoço dos moradores de rua. E a ida dela lá, para mim, teve um significado muito especial, porque dessa cadeira de rodas, essa mulher faz coisa que tornou-se um exemplo de vida. Separada, abandonada pelo marido, criou seu casal de filhos, formou filha engenheira, filha se formando, e ela na batalha. Esteve enferma algumas vezes, mas a promessa de Deus tinha que se cumprir na vida dela. Ela sofreu um acidente de moto, quando ela mesma vinha pilotando a moto, e ficou parapelégica. Parapelégica é paralisada da cintura para baixo. E essa mulher na cadeira de rodas, ela faz coisas tremendas. A cadeira de roda dela tem a frente motorizada, e ela anda a cidade toda, ela foi do bairro Boa Vista para a casa do pai, que é mais ou menos uns 4 quilômetros, ou mais um pouco, na cadeira de rodas. Eu ofereci o carro para levar ela, disse, não, eu vou na minha cadeira de rodas. E quando ela começou a falar da vida dela, porque eu conhecia ela, mas não conhecia o trabalho que ela já desenvolveu com moradores de rua, a vontade dela de fazer as coisas. Então, no meio de tudo aquilo ali, é por isso que é importante a gente conhecer o testemunho das pessoas. Já viu aquele ditado que diz que quem vê cara não vê coração? Meu Deus! É a pura verdade, quem vê cara não vê coração. E ontem eu fui conversar com ela, irmãos, e pela primeira vez nas lives feitas da casa do pai, 30 pessoas aceitaram Jesus. Imagina aí! 30! 30! 30 pessoas entregaram a sua vida para Jesus, contemplando a fragilidade da irmã Liduína. Mas eu sei que não foi a fragilidade. O que eles contemplaram foi uma mulher com aparência de fraqueza, em uma cadeira de rodas, mas com uma fortaleza, uma coragem tremenda para enfrentar a vida, e uma grande lição de vida. A entrevista com ela está no canal. E eu vou rodar um pouquinho aqui, porque é muito longo, é uma hora. Vou rodar um pouquinho aqui, só para você pegar essa... Olha aí a frente da cadeira de rodas dela. Só para você pegar o exemplo dela, para começar essa semana... Não é com o pé direito, não. É com o corpo inteiro direito. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos aprender um pouquinho com essa história de vida tremenda da irmã Liduína. Toda Liduína é trabalhadeira, corajosa. Eu tenho 51 anos. Tem 51 anos? 51 anos. E aí, como foi que você... Arthur, se alguém fizer alguma pergunta aí, você fala. Quem está na live... Senta aí, Arthur. Aqui os irmãos são tão solidários que é assim. É tudo maravilhoso. Aqui é uma maravilha. Todo mundo cheio de amor. Se vocês não conhecem, venha conhecer, porque eu estou encantada com isso aqui. Isso aqui era um sonho. Eu tinha de conhecer isso aqui. E esse sonho foi realizado. Ela pedia adeus. Ela vai contar já. Deixa eu falar primeiro sobre o que levou você para a cadeira de roda. Eu tinha 35 anos. Tinha dois filhos pequenos. Saí para brincar um carnaval e sofri um acidente. Sobrei numa curva. Fiquei em coma cinco dias. Numa moto? Numa moto. Sobrei numa curva. Você mesma ia pilotando? Pilotando sozinha na madrugada, numa BR. Sobrei numa curva. Minha prima me achou. Me levaram para um hospital. De lá eu fui transferida para Mossoró. Mossoró fui para Fortaleza. Minha cabeça, esse lado esquerdo aqui, foi aberto da pancada. Quebrei minha coluna. Fiquei paraplégica. E eu tinha 35 anos. Passei um mês e nove de hospitalizada. Foi mesmo? Quando eu cheguei em casa, minha filha tinha quatro anos. Meu filho tinha onze. E foi uma briga muito grande para a reabilitação. Me reabilitar sozinha. Se readaptar. Aprender a fazer tudo. A transferência de cama para cadeira. De cadeira para cama. Tomar banho sozinha. Varrer uma casa. Fazer comida. E criar dois filhos e pagar as contas. Sabia que você está falando agora para uma irmã que é moderadora do nosso canal, chamada Jaqueline Kubinisch. Ela mora nos Estados Unidos. Ela há muitos anos também que é paraplégica. Muitos anos. Confesso. Depois eu vou lhe mostrar a foto dela. Prazer. Já é um prazer sem conhecer. É uma guerreira. É uma guerreira, né? Temos que ser. Ajuda a obra de Deus. Dá uma obra. Faz a obra. De lá dos Estados Unidos, ela me ajuda aqui moderando. Dando o dismo dela. Ajudando. Ela ama isso aqui. Tem fé em Deus que como eu estou com você aqui, um dia eu vou estar com ela aqui também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas me diga uma coisa. Estou fazendo pergunta que é para o público. É sim. Pode fazer. Todas as perguntas. Você era casada ou não? Eu era separada. Quando aconteceu o acidente? Quando aconteceu o acidente. Mãe de quantos filhos? Dois. Então com que idade hoje seus filhos? Hoje meu filho está com 27 e minha filha está com 20. E mora com você? Não. Meu filho hoje está em Uberlândia, Minas Gerais. Que ele hoje está terminando o doutorado dele. Que maravilha. Formei ele. Consegui formar ele. Não particular. Ele fez tudo pela UFESA. Tudo federal. Ele se formou em engenheiro mecânico. Fez o mestrado. E em dezembro agora ele vai fazer a defesa dele do doutorado da engenharia mecânica. E minha filha hoje ela terminou o segundo grau. Mas ela também disse que vai fazer uma faculdade que eu incentivo muito. Ela mora com você, não? Não. Ela mora com o pai. Mas ela trabalha também. Você mora sozinha? Moro sozinha. É mesmo? Faço tudo dentro da minha casa e sou confeiteira. Trabalho com bolos e doces. Depois nós vamos mostrar os bolos que essa mulher... Mostra aí. Faço bolo, doces, tudo. Ela faz bolo, faz doces, faz salgada, atende comendo de festas. Tudo. Sabe? Ela vem lá do centro da cidade pra cá que dá mais ou menos uns... Eu acho que dá uns 3, 4 quilômetros. Vem na cadeira. Dá mais, pastor. Dá mais, dá? Dá. Vem pra cá. Passou por dentro da lama aqui. Eu faço esses bolos aqui. Arthur vai passando aí. Tá passando, pastor? Faço bolo de aniversários. Olha a qualidade aí, o que ela faz, como é bonito. Faço tudo, né? Agora mostra as fotos do seu trabalho com morador de rua. Agora eu vou mostrar as fotos da ação social também que eu tenho. E ela sabe o que é que ela me disse? Ela me disse que ela pedia a Deus um lugar pra abrigar esses moradores de rua. E ela disse, pastor, Deus deu a nós. Deus deu a nós. Deus deu a nós. Olha aqui. Olha, Arthur. Essa aqui, as quentinhas que eu faço. Muitas pessoas que estão na live, talvez até me conheçam também. Não sei, aqui em Mossoró, porque a gente faz esse trabalho. Já faz oito anos que eu faço essa ação de jantar para os moradores de rua e pessoas carentes da comunidade de Mossoró. Já cheguei a fazer mil e cinquenta quentinhas. É mesmo? Foi. Meu Deus. Já cheguei a fazer mil e cinquenta quentinhas. E um dia eu vinha, vou contar isso aqui que eu contei para o pastor e ele disse, deixa pra contar quando eu fui travistar. Eu vinha na rua e tinha uma moradora e eu dei cinco reais a ela. E eu chorei vendo aquela situação e saí chorando e dizendo, senhor, me dê condições para que um dia eu possa tirar eles da rua, que essa rua é... Quem mora ali é uma coisa ruim, miserável. E eu choro, mas eu não tenho condições. E depois eu fui conhecer a obra do pastor e quando ele me apresentou isso aqui na live que o senhor faz, né? Eu digo, senhor Jesus, o senhor não me deu condições, mas deu a ele para fazer essa casa. Olha aí que maravilha. E hoje eu estou aqui conhecendo essa obra. E hoje ela veio aqui, sabe pra quê? Para se integrar nessa obra. Vou me juntar a ele agora. E nós estamos acreditando no milagre que Deus vai te tirar daí. Vou sair daqui ainda, vou andar aqui ainda. Foi profetizado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou sair dessa cadeira. Em nome de Jesus. E no final do ano eu vou fazer uma live também no meu Instagram e no meu Face. Para as pessoas que fazem doação para mim no final do ano, vai fazer agora para essa obra aqui. Que nós vamos fazer o Natal aqui. E você vem conosco fazer a obra, sempre. Vem. Nós vamos fazer o Natal, esse ano vai ser aqui nessa casa. Em nome de Jesus. Para todos que estão me assistindo, meus amigos, que eu já vou passar para eles esse trabalho. Eu vou trazer eles aqui depois para conhecer esse trabalho. Que a gente vai fazer aqui, esse trabalho agora. Que maravilha. Liduína, você é um exemplo de vida. Sabe por quê, Liduína? Porque na sua idade, muitas mulheres se entregariam. Se entregariam. Iam passar o resto da vida em cima de uma cama. Você não sabe o impacto que vai dar essa entrevista aqui. Pachou, se eu for falar da minha vida, do que eu passei. Eu estava dizendo a ela, a entrevista que eu vou fazer com você, me perdoe a expressão, é um tapa na cara de muita gente que tem tudo e não faz nada. Se eu for contar meu testemunho, eu vou contar meu testemunho, mas Deus já me falou. E eu tenho que contar meu testemunho da trajetória do acidente em pé. Andando, uma cadeira vai estar de lado para eu fazer a assinação. Essa não quer, essa eu vou doar para uma pessoa. E como meu filho, na carta do mestrado, ele escreveu, a primeira carta que ele botou lá no mestrado foi. Na tal, a noiva dele foi assistir, porque eu não pôde ir, mas ela estava lá. E ele botou. Eu agradeço primeiramente a Deus. Segundo a minha mãe, que mesmo numa cadeira de roda, me ensinou que não existe limitação quando você quer conseguir algo na sua vida. Quando você quer algo na sua vida, não existe limitação, pastor. Não existe. Está aí. A entrevista dela toda você pode ver no canal do pastor Chico Chagas, ontem, na Casa do Pai. E nós vamos fazer depois um podcast com ela, para ela contar o testemunho dela todo. E a Jacalina Kubinice, que está aqui também conosco, ela também é paraplégica, está aqui conosco. E eu pergunto a você agora. Como é que você se sente? Seja sincero. Porque eu conversando com ela ontem, o Espírito Santo me dizendo, está vendo aí, Chico? Está vendo aí, Chico? O que é que Deus faz com as nossas fraquezas, com as nossas limitações? Então não adianta você arranjar desculpas? Para não estender a mão para quem precisa? Para não abençoar a obra de Deus? Arranja desculpas, não. Porque você está vendo uma mulher que tem uma cadeira de rodas, cuida dela, faz as necessidades dela só, toma banho, lava a roupa dela, passa a roupa dela, limpa a casa, e ainda por cima, educou os filhos, e ainda pega encomenda de festa. A Taciana Cance colocou, faz de novo, Senhor. É. É muito forte. A gente, às vezes, fica arranjando desculpas, sabe? Eu estou com dor de cabeça, eu hoje estou meio indisposto, eu hoje estou meio não sei o quê. Você já percebeu que quando você está indisposto, indisposta, e você resolve fazer, Deus te dá força para fazer? É só você tomar a decisão que vai fazer. E eu quero perguntar para você, porque a palavra de hoje é 1 Coríntios 6,14, Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também os ressuscitará. Em que área da sua vida você já morreu? Em que área? Porque tem mulher, porque o marido deixou ela, ela enterra a vida dela. Ela mesmo faz o sepultamento dela. Ela acha que porque o marido deixou, ela morreu, como se o marido fosse a vida dela. É não, meu irmão. A sua vida é Jesus Cristo, é Deus. Ele que te sustenta, Ele que te fortalece, Ele que estende a mão, Ele que te chama. Vamos trabalhar. O descanso não é aqui, o descanso é na eternidade. O descanso é na Nova Jerusalém. Aqui não. Vamos trabalhar. Vamos nos movimentar. Vamos nos movimentar, vamos trabalhar para Jesus. Vamos estender a mão para quem precisa. Vamos orar para quem precisa. Mas não podemos isso, não. Podemos, não. A gente não pode se acovardar, entregar, deixar para lá, não. Pastor, mas a porta está fechada. Está fechada, irmã. Está. Ah, pois então abre essa porta, irmã. Pede a Deus para abrir. E ainda que a porta não se abra, Deus é Deus de portas fechadas e milagres acontecendo lá dentro. Lembra de 2 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo pede a Deus para tirar o espinho na carne e Deus diz, não, não vou tirar, não. E ele disse, por que, Senhor? E Jesus falou, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. E ele disse, então, Senhor, então me gloriarei. Ele está dizendo, eu me alegrarei. Senhor, então vou me alegrar nas minhas fraquezas, nas minhas imperfeições, nas minhas lutas, nas minhas decepções, nos abandonos, em tudo que passo. Vou me alegrar, porque eu sei que quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque quando eu sou fraco, Deus me faz forte. Meu Deus, que palavra hoje para a sua vida, para Deus dizendo, acorda, levanta, caminha, não desista, creia. Agora, tu tens um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que tudo pode. Deus, tudo que ele faz é colocar na nossa frente uma situação. Lembra do rico e de Lázaro? Deus colocou aquele mendigo Lázaro na porta do rico? Era a oportunidade para o rico se reconciliar com Deus? Era a oportunidade para o rico estender a mão para o mendigo Lázaro e ser abençoado? Mas ele não quis. Começa a olhar agora para a sua vida e veja a oportunidade. Está adiante dos seus olhos. Deus está colocando para você ver a oportunidade de você estender a mão e fazer a obra. Eu me lembro agora que uma vez, eu cheguei em uma lanchoneta aqui em Mossoró. Aqui tem muita lanchoneta dentro de mercado público, que vende panelada, buchada, essas comidas bem nordestinas mesmo. Aí eu cheguei, fui comer uma buchada, pedi uma buchada e vi um rapaz assim na porta olhando. Ele estava olhando, essas portas dos mercados é porta larga, e ele estava na porta olhando para a lanchoneta, e a lanchoneta era aqui na entrada pelo lado de dentro do mercado. E lá o balcão é um balcão de cimento, eles fazem um balcão largo de concreto, e bota cerâmica em cima e as pessoas comem ali mesmo. Tem uns banquinhos, que é aquele cano com a bichinha redonda de madeira, a gente senta ali e come. É um restaurante para comida rápida. Olha aí a Jaqueline aqui, olha o que a Jaqueline está falando aqui. Pastor, estou aqui trabalhando de babá, tenho três crianças aqui comigo. Hoje eu estou sozinho. Diga aí, paraplésica trabalhando de babá, tomando de conta de três crianças. Que lindo, Jaqueline. Deus te abençoe. Que maravilhoso. Está vendo aí? Lá nos Estados Unidos, ela mora lá. E aí, eu olhei para aquele homem, ele estava olhando assim, várias pessoas comendo, não era só eu, tinha várias pessoas lanchando assim e ele assim, né? Aí eu fui e disse, amigo, quer comer? Aí ele fez. Digo, vem, senta aqui do meu lado aqui. Ele sentou, pode pedir o que você quiser aí. Ele disse, eu queria uma buchada, uma panelada. E pronto. Aí, o rapaz botou para ele. E é muita comida, sabe? Ele traz cuscuz, traz arroz, né? E traz, vem um pratinho com uma panelada e vem outro pratinho com um cuscuz, outro com arroz, para você misturar e comer. É muito gostoso. E aí, ele disse assim, o senhor, o senhor permite eu pegar uma quentinha para dividir aqui, para me levar para casa? E eu disse, para sua esposa, ele disse, é, eu tenho uma mulher e dois filhos. Eu disse, não, pode comer a sua, você leva para eles. Pode comer, fique tranquilo. Aí, Lu, muito obrigado, senhor. Ele era, ele comendo e chorando. E quando terminou, eu tinha duas cestas básicas no carro. Eu levei ele no carro e disse, leve essas cestas básicas para você. Onde é que você mora? Eu moro aqui nos faridões aqui, estou aqui na casa de um parente meu. Deixa eu te levar lá? Você está perto? Vou te levar lá. Ele leva ele na casa dele. E no caminho, eu fui conversando com ele. E ele chegou lá, foi uma alegria muito grande da mulher dele. Quando cheguei lá, a mulher dele estava cozinhando, tinha botado umas pedras e uns gravetos de lenha dentro, porque o gás deles tinha acabado, já tinha mais de uma semana. Eu dei o dinheiro a ele para comprar o gás. E perguntei a ele se ele queria trabalhar. Ele disse que queria. Eu quero sim. E eu arrumei um emprego para ele com um amigo meu. E se você ver a vida desse homem hoje, ele hoje mora bem, vive bem. Os filhos dele vão com ele para a igreja, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E eu fiquei pensando assim, Deus, só bastou uma forcinha. Só um empurrãozinho, só um empurrãozinho, para ele poder decolar. Então tem muita gente que está parada no meio do tempo, querendo fazer alguma coisa e não faz, porque está faltando um empurrãozinho. Está faltando você dizer, venha, bora, eu vou te ajudar. Caminha aqui, caminha aqui, que eu vou te ajudar a caminhar. Só está faltando isso. São pessoas que estão, sabe, às vezes não tem coragem nem para trabalhar de tanta fome que tem passado. Porque quando a pessoa passa vários dias comendo pouco, comendo o que não é suficiente para manter o seu corpo, ela fica fraca. Ela não tem força para trabalhar. Aí muitas vezes ela leva o nome de preguiçoso. Olha aí, você é um preguiçoso, rapaz. Mas o cara não tem nem força para trabalhar, coitado. O que ele está comendo não está suprindo as calorias que ele gasta por dia para poder se manter de pé e vivo. Então quando ele arruma um serviço, geralmente é um serviço pesado, e ele começa a trabalhar e começa a suar frio, começa a passar mal, e às vezes procura um lugar para dar uma parada, para dar uma respirada, e o patrão acaba mandando ele embora. Porque não esperou que ele se alimentasse por uma semana, por 15 dias, restaurasse as suas forças para poder ter força para trabalhar. Você sabe disso. No dia que a gente come mal, a gente fica fraco. Está faltando um empurrãozinho. Bora. Vamos embora. O nosso Deus é Deus e Ele nos sustenta. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar ninguém. Nós precisamos estender as mãos. Estender as mãos para tirar pessoas dessa situação, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por uma crise. E é incrível, irmãos, porque quando a pessoa está passando pela crise, ela fica tão abatida que o brilho dela desaparece, ela fica triste. E por ela estar triste, ela passa sem ser notada. As pessoas nem percebem a presença dela. As pessoas olham para ela, não vê nem a dor dela. Porque ela está sem brilho. Porque ela está sem brilho. E nós costumamos olhar só para o brilho. E não para aqueles que pararam de brilhar. E nós precisamos olhar para os que param de brilhar. Para termos compaixão e estendermos a mão. Mas olha aí a Jaqueline, olha aí a Liduína, a Jaqueline Kubinisch, né? Está lá nos Estados Unidos tomando conta tomando conta de três crianças hoje. Diga aí, numa cadeira de rodas. Você tem perna? Eu também tenho. Você tem braço forte? Graças a Deus, eu também tenho. Você tem tudo. Está faltando o quê? Iniciativa. Está faltando corais para lutar. Porque a porta, ela abre ou não abre, Deus faz o milagre até de porta fechada. Deus vai dar vitória com a 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 porta fechada. Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As vasilhas se encheu e as redes cessou Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada, Deus se supriendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada, Deus se supriendeu E o tsunami da fez um quarto pro profeta E aconteceu que seu filho morreu Ela chegou e abriu o quarto Deitou o menino na cama de Eliseu Escute, correu atrás do homem de Deus O segredo foi quando ele chegou Entrou no quarto e fechou a porta Dentro da porta fechada, o menino ressuscitou Deus vai dar vitória com a porta fechada Só quem acredita Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada, Deus se supriendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada, Deus se supriendeu Você crê? Tem vitória de porta fechada pra crente nessa noite Só quem recebe Só quem recebe É levar a calandura em Minaragá Mas tem um segredo Deus também vai te dar vitória Quando essas portas você fechar Põe aí Pensa porta da fofoca E da contenda dentro do teu lar Pensa porta da invença E deixa o penser Pois aí, tá nesse ano Dentro da porta fechada Vitória, 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 Vitória Tem vitória pra tua casa, tem vitória pra tua família Tem vitória pra essa igreja, tem vitória para os pastores Tem vitória para os obreiros, aleluia Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta, ele deu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta, ele deu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta, ele deu Quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Fazer o sol pra fé Felizão Quando mandou abrir o vetrar E a porta peça Deus me surpreendeu Vem de quatro horas Eita, tem vitória Com a porta fechada O som da vida Meu É muito Falou até comigo aqui Vamos ouvir o testemunho da irmã Maria Brito lá de Alagoas Fala irmã Maria A paz do Senhor Paz querida Boa noite, a paz do Senhor Paz do Senhor Eu não sei nem por onde começa esse áudio A paz do Senhor Pastor Chico, a paz do Senhor Igreja Pão da Vida A paz do Senhor Pastor Anja Que me faz chorar muitas vezes Aqui de alegria Eu sou Maria Eu sou de Alagoas Teotônio Vilela Sou de Teotônio Vilela Eita, da terra de Gelma Eu conheci a igreja Pão da Vida Eu não sei nem explicar como foi esse milagre na minha vida Porque conhecer a Pão da Vida foi um milagre Glória a Deus E Eu estava desviada Mas voltei para a igreja na pandemia E o meu esposo dizia que não gostava de crente Eu odiava crente Que todo pastor era ladrão E quando foi um certo dia Eu levei ele para ver como era Mas mesmo assim ele olhou de longe Voltou para trás E eu dizia assim Eu quero voltar Mas como que eu vou voltar para a igreja Eu não quero ficar sem marido E Eu fui colocando Toda noite Todas as campanhas de oração O pastor Chico fazia E o culto no lar E a oração da noite E o que tivesse E eu fui colocando E eu fui colocando E aí eu voltei para a minha igreja E ele disse Mas nem me chame, viu? Volte, mas nem me chame Eu voltei pelo celular Pelo uma live E ele disse Volte, mas nem me chame Meu Deus Quem sabe um dia eu vou Aí ele ia Mas não entrava Só ficava na porta Outro dia eu não ia Aquilo me dava uma tristeza Mas eu ia caladinha A minha igreja é pequenininha Bem poucos irmãos O meu pastor trabalha Em outra cidade na capital Só vem de oito em oito Às vezes eu até fico triste por isso Mas o nosso pastor é uma benção A nossa igreja é uma benção A gente sente a presença de Deus É maravilhoso Amém E o meu esposo Ele era vítima de maldição Eu sei por causa das situações que eu presenciava E eu sabia de tudo Mas eu não desisti E eu continuei orando por ele Eu ungia ele E eu consagrava E quando deitava Ele dizia Eu vou dormir Mas pode assistir a sua oração Eu virava do lado E eu virava do outro Quando ele dormia Eu colocava o azeite E ele aceitou a Jesus Eita Deus E quando foi dois dias antes Um dia antes Não estou bem lembrada Ele foi para a cidade Pagar uma conta da Claro Da internet Que na minha cidade é a Claro Que é Lagoas Aí ele demorou chegar E eu estranhei E quando ele chegou Ele chegou Ele é moreno Alto assim Chegou verde De cinza E ele disse Eu vou para a delegacia Fazer um BO Aí eu disse Oxe o que aconteceu Ele disse Um cara bateu em mim E eu vi ele todo em pézinho Assim Sem nada Sem nada Sem nada E a parte do acidente Que bateu assim No pé da barriga dele Pegou no celular Rasgou a calça Não quebrou o celular E ele não teve nada Glória a Deus Nada E ele nunca vai para Para a cidade Sujo Mas ele chegou O serviço Ele foi de casaco De calça De bota E a moto nova Com o ano Da gente comprada A gente pagou Em 24 vezes E quando ele chegou Em casa Que ele disse Eu tomei aquele susto Mas depois eu falei Assim Me mostra As fotos Você tirou foto Da moto Que ele já deixou Lá para o seguro Levar Aí ele disse Mostre Pastor Igreja de Pão da Vida Quando ele me mostrou Eu caí em pranto No meio da casa E ele deitado no tapete Eu chorei 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 E agradeci tanto O Senhor Jesus Glória a Deus E no dia 17 Ia ser O batismo E eu mandei o vídeo Para o meu pastor O meu pastor Eu disse Ele tinha alguma dúvida Do amor do Senhor E agora não tem mais Nenhuma dúvida Isso é uma confirmação Que Jesus precisa dele Que quer ele na obra Que a obra precisa dele Que ele vai ser bênção E graças a Deus Minha gente Ele não teve Um Nada 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 A moto chegou Essa semana Depois de seis meses O seguro Não queria assumir Mas o senhor Eu disse O meu advogado É o Senhor Nós prestou o BO E eu não botei na justiça Eu disse O meu advogado É o Senhor A moto chegou Já vendi a moto Troquei Nenhum consórcio E eu quero dizer Que louvado Seja o nome Do Senhor Pela Igreja Pão da Vida Pela vida De cada um Pela vida Do nosso pastor Chico Eu tenho O meu pastor Na minha igreja Mas o pastor Chico É um homem de Deus Também Ele orienta Os casais Eu indico A Igreja Pão da Vida Para todo mundo E já abri um ano Perto da minha cidade Eu dizia Que o meu sonho Era a Igreja Pão da Vida Mas eu não quero Deixar a minha igreja Eu quero que a Igreja Do Senhor Cresça Verdade E o Senhor É um homem De Deus Pastor Chico O Senhor é um homem De Deus Eu tenho tanto testemunho A minha filha Ela foi Engasgada com espinha De peixe Por 12 horas E quando eu já estava Desesperada Para ir para a capital Para levar ela Para o hospital Que eu sabia Que ela ia para o HGE Para tirar Que só tira lá Na capital Eu ungi A garganta dela Dentro do banheiro Com o azeite ungido E ela vomitou Sangue E a espinha saiu Aleluia Glória a Deus E na pandemia Tudo aqui onde eu moro Se fechou E a minha lojinha Se fechou E a loja do meu menino Se fechou E a minha filha Ficou desempregada E eu consagrei Com azeite Os papéis De um terreno Que o meu filho Tinha no fim do mundo Que ninguém dava um real E eu fiz um propósito Com a casa do pai E ele vendeu O terreno E o outro do lado E vendeu os dois E Deus honrou E o meu filho pagou O voto Para a casa do pai Glória a Jesus E outro terreno Foi comprado E eu consagrei Eu disse Eu vou vender Esse terreno A irmã Eu vou comprar Esse terreno Vou vender A irmã Para ela ter A casinha dela E já vou consagrar O documento Porque eu vou vender Em nome de Jesus E foi vendido Eu comprei De meu esposo E aí Eu disse Em nome de Jesus Eu vou vender Vou ofertar Para a casa do pai E eu vendi Uma irmã Da igreja Para realizar O sonho dela Porque ela não tinha Uma casa E eu também Ofertei Para a casa do pai E eu sempre Entrego A minha filha Precisa de um emprego E eu estou Digo Vou ofertar Antes dela Arrumar um emprego A minha nora Estava precisando Ser transferida Porque ela era professora E estava na cozinha Eu fiz um voto Com o senhor E esse mês A minha nora Foi transferida Eita Deus É muita benção Jesus Eu amo a minha igreja Mas também sou alimentada Pela pão da vida Bem cedo Meio dia e de noite Eu faço meu almoço Ouvindo o pastor Chico A pastora Angela Meia noite Se eu estiver acordada Eu já tive crise De ansiedade De morrer Aqui dentro de casa Um dia Eu fui intoxicada E usei Ai Jesus Usei o azeite E amanheci o dia viva Porque Deus é fiel Obrigado por essa igreja Continue com essa fé Continue com essa oração Continue com essa luz Com esse Espírito Santo Que para sobre esse estúdio Quando o senhor Entra Quando a pastora Angela Entra a pastora Jorçanete E essa semana Antes de ontem O senhor Uma irmã Mandou um testemunho Sobre a loja Que estava parada Bem assim Está a minha loja E eu estou ofertando Pela minha loja Estou profetizando É num lugar pequeno É pouco comércio Eu vendo muito fiado Mas eu creio que Deus Vai me honrar E vai honrar E eu vou honrar Todo mês A casa do pai Não vou deixar De ofertar na minha igreja Porque a minha igreja Precisa também Estar de portas abertas Mas eu louvo a Deus Glória, glória, glória Glória a Deus Pela vida Pela vida do pastor Gabriel Pela vida do pastor Chico Da pastora Angela Da pastora Jorçanete Nós somos abençoados Em cima da terra Através dessa família Pão da vida Glória a Deus Me perdoe meu pastor O áudio que foi muito grande Deus abençoe Aqui é dia 2 de maio De 2023 É Maria Agradecendo ao Senhor Pela vida da igreja Pão da vida E hoje Meu esposo Que odiava crente Que dizia que todos os pastores Eram ladrão Ajuda na obra Carrega os irmãos Eita Deus Abra a igreja comigo Fica lá Porque é um lugarzinho Esquisito Assim Deserto Ele vai buscar os irmãos Ele vai levar os irmãos Ele ajuda o pastor Ele pinta a igreja Ele em massa Ele Tudo 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 Ele é Depois de Deus O nosso braço direito Na igreja Porque é poucos irmãos Só tem dois irmãos homens O pastor E as outras São tudo mulher E o meu esposo É quem ajuda em tudo Na obra Aquele homem Que o Senhor livrou Um dia antes do batismo Que não queria saber De Jesus Que dizia que me deixava Se eu fosse crente É E não chora mais Porque era chorando De noite não dormia Era perturbado Agoniado Ele perdeu a esposa E o filho E ele ficou muito perturbado E eu já sou o segundo casamento Eu sou viúva E ele é viúvo É esse A pessoa Que ajuda Na igreja do Senhor Amém Glória Minha irmã Maria Brito Que testemunho Impactante Deus Meu Deus do céu Deus lhe abençoe Cada vez mais Minha amada Abençoe você Sua família Olha Tem uns testemunhos Que a gente não pode deixar De contar A irmã Cristiane A irmã Cristiane Ela passou por um processo De humilhação Muito grande Essa mulher É um exemplo de vida Ela passou por um processo De humilhação Muito grande Saiu de uma sociedade Sem nada Ela e o esposo Começou a ajudar A pão da vida E Deus tem honrado ela Ela mandou dizer Para mim agora Pastor Deus tem me honrado demais Glória a Deus Pela vida dela Ela é uma mulher Abençoada Ela é seu esposo Eles são donos Da VL Piso Industriais E ela mandou Esse vídeo Para mim aqui Da casa Que Deus está dando Para ela Olha o vídeo Olha a casa Eles antes Não tinham condição Nem de pagar aluguel Ficaram numa situação Que só Deus Mas olha Ela diz Deus está construindo A minha casa Deus vai realizar O meu sonho Num lugar lindo A casa dela Você viu o pôr do sol Aí na casa dela Olha o pôr do sol Olha que lugar lindo E eu abençoa esta casa E a VL Piso Industriais Eu abençoo em nome De Jesus Cristo Em nome de Jesus Abençoo Irmãos Tem tanto testemunho lindo Um irmão Que ia vender o caminhão Ia procurar um emprego E a mulher Diz Só me faça um propósito Com a casa do pai Ele hoje tem Cinco caminhões Só dois é financiado Três é pago Virou Um homem Que tem uma frota De caminhões Viajando Por isso que eu digo Às vezes a vocês Façam votos Com a casa do pai Aí quem A pessoa que não tem Espiritualidade Vai dizer Esse pastor Está querendo dinheiro Eu quero mesmo Eu preciso É muita obra Muita coisa Preciso mesmo Mas eu estou dizendo Para você Ser abençoado Faça para você ver Aí tem gente nova Aqui Na live Eu sei que tem Gente nova aqui Gente nova Que fala Que casa do pai É essa Que esse homem Está falando Meu Deus O que é isso Que esse homem Está falando A casa do pai Irmãos É uma É uma clínica De recuperação De moradores De rua Que a gente Está construindo É um lugar Abençoado Por Deus É um lugar Lindo Nós estamos Fazendo Moradia Moradia Para 60 Moradores De rua E você Precisa Receber Isso Porque a casa Do pai É isso Aqui Olha Essa estrutura Todinha Que você está Vendo Só banheiros Tem 46 banheiros No mármore Nós compramos Agora Todo o piso Aí Desse terreno Não vai ficar Lugar nenhum No barro Só a área Da horta O resto Tudo vai ser Calçado No intertravado De 8 milímetros O melhor que tem Tem quadra de esporte Tem piscina Compramos outro galpão Aqui Vai ser três galpões Está vendo Já tem dois Vai ser três Onde eles vão aprender As profissões É uma obra Magnífica Uma obra linda Né E você É convidado A fazer voto Senhor Me ajude Coloca na presença De Deus Senhor Eu quero que o Senhor Me ajude A resolver Essa situação Aqui Resolva Para essa situação Que eu prometo Que eu vou dar o dízimo Dessa causa Na justiça Que você tem A sua empresa Está com pouco Faturamento Desprenda-se E diga a Deus Deus me ajude Que eu vou abençoar Essa obra Você vai abençoar Uma obra santa Meu irmão Você vai abençoar Uma obra santa Você vai abençoar Uma igreja Que cuida De moradores De rua Olha aí O muro Da casa do pai Como é bonito É uma estrutura Grande São Oitenta metros O muro E nós queremos Convidar você Para participar Dessa obra E ser abençoado É isso aí Vou trazer aqui Agora mais um testemunho E vou trazer Um conselho Ainda que nós Temos tempo ainda Deixa eu trazer aqui Testemunho do azeite Da irmã Nadir Ela mora no Espírito Santo Fala Irmã Nadir Pastor Chico Chaga Paz do Senhor Paz do Senhor Quero dar meu testemunho Do azeite Eu estava começando Um negócio ruim Na garganta Me falaram Que poderia ser Reflux E eu estou Com 55 anos Nunca senti nada Então eu abri A boca E passei o azeite Uma vez que coloquei Passou na hora Glória a Deus Eu achava que estava voltando Eu profetizava Para a honra e glória Do Senhor Jesus Não sinto mais nada E quero dar outro testemunho Da minha filha Mariana Que estava a aula Fora da cidade Saia dez e meia da manhã E voltava sete horas da noite E de criancinha de três anos Achou que era melhor voltar para a cidade Mas é criança Mas é criança de primeiro ano Então pastor Ela começou a surtar Eu estava ouvindo o culto no lar No dia 20 de março E o Senhor Para mim E o Senhor Para mim tomar Disse que para mim Tomar posse da palavra O Senhor diz no Salmo 37 Versículo 4 Que diz Deleita-te também no Senhor E Ele te considerar O que deseja o teu coração Então eu tomei posse da palavra Para a honra e glória do Senhor Ela não abandonou o trabalho E eu louvo a Deus pastor Sou muito abençoada por essa igreja Sou pão da vida Desde maio de 2021 Ouço oração todos os dias E dou like Todos os dias Amo todos vocês Em Cristo Jesus Sou de Jerônimo Monteiro Espírito Santo Sou Ana Nadir A Nádio Pau do Senhor Muito obrigado pastor A Nádio Deus abençoe a Nádio Obrigado pelo testemunho maravilhoso Deus abençoe sua vida Eu vou responder agora A irmã Ednil Que ela perguntou aqui Ela está Ela fez uma pergunta aqui Deixa eu ver o que ela disse Ela disse É de Nils Miller Pais pastor Por favor me responda Meu esposo não jejua mais Qual o capítulo da Bíblia Que nós cremos Temos que jejuar Para nos fortalecer também Por favor me responde Bem A Bíblia Sagrada Ela fala de jejum Muitas vezes Jesus jejuou muito E Só uma coisa que eu quero dizer A você Irmã Ednil Para você ficar tranquila Olha As irmãs que estão me escutando agora Prestem atenção no que o pastor Chico vai dizer Eu vou mostrar já o capítulo aqui do jejum Mas Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês A mulher Ela tem Ela tem por natureza Dada por Deus O sentimento da maternidade Pastor o que é isso? O sentimento de ser mãe De gerar vidas E cuidar de vidas Então toda mulher Ela tem no esposo Como se fosse um filho mais velho Com intimidade muito grande Porque é o homem que dorme com ela Então quando esse homem Está passando por qualquer situação Ela se preocupa muito Porque ela quer que ele ande nos caminhos de Deus Quer que ele seja a pessoa de Deus Porque ela o ama demais Ele é pai dos filhos dela Né? Ele vive uma vida com ela Ele é o amor dela Só irmãs que prestem atenção Descansem em Deus Porque quem convence É o Espírito Santo de Deus Eu estou dizendo isso Para vocês viverem mais em paz Descansem em Deus Né? E eu tenho experiência própria na minha vida Né? Quando eu estava afastado Da palavra de Deus Da igreja Eu chamava a pastora Jossa Neto Para ser crente Ela dizia Não vou não Porque eu já sou crente Ela era católica relaxada O que é uma católica relaxada? Aquela que não ia na igreja A pastora não ia E eu me preocupava Porque eu dizia Deus Eu vou voltar para a igreja E a minha mulher não vai Só que No dia que eu voltei Ela aceitou Jesus Depois vem meus filhos Que estavam afastados E a minha preocupação Era com eles Porque a gente quer Que toda a nossa família Tenha salvação Não é verdade? Então eu um dia chorando Tomando banho assim Numa mangueira Derramando água Chorando Eu disse para Deus Eu voltei e agora Meus filhos E Deus disse a mim Agora é comigo Eu estava esperando Só a sua decisão Entendeu? Então o que é que eu quero dizer a você? Que você descanse seu coração em Deus Ore pelo seu esposo Ore pelos seus filhos Ore por todas as pessoas Que você achar que precisam Das suas orações Mas descanse Não fique Tem muita mulher Que fica ansiosa Fica agoniada Porque ela quer ver o marido Sabe? Na igreja Quer ver o marido Jejuando Quer ver o marido Ou você me leva na igreja Mas nunca fica lá Fica lá comigo Mas se eu curto comigo Pelo menos uma vez por mês Pronto Ela vai amulecendo o coração dele Mas olha o jejum Vou mostrar para vocês Uma palavra Que Deus mesmo Falou sobre o jejum E nessa palavra Deus falou sobre o jejum Que agrada a ele Ele falou sobre o jejum Que agrada a ele Nós vamos fazer um jejum Para agradar a quem? A Deus, não é? Pois na Bíblia Tem vários jejuns Tem o jejum do Daniel De 21 dias Tem o jejum de Jesus Cristo Jesus foi o que mais jejuou Jejuou demais É importante o jejum? Demais Agora só deve fazer Quem pode fazer Quem é que pode fazer? Pessoas que tem saúde Uma pessoa que está debilitada Está fraca Pessoa está fraca Ela vai jejuar Tem gente que está Com inanição Tem gente que está Com falta de água no corpo Está desidratada E quer fazer um jejum De um dia Não pode, irmãos Aí vira sacrifício de tolo Por quê? Porque Deus não aprova Esse jejum desse jeito Que vai lhe prejudicar E o jejum Eu posso fazer o jejum É só de comida? Não O jejum Deixa eu explicar para vocês O que é o jejum O jejum é um treinamento Eu vou explicar assim Bem mais fácil Para todo mundo entender Um treinamento, pastor? É Jejum é um sacrifício E é um treinamento Um treinamento Para você se libertar Do pecado Como assim, pastor? Olha Se eu vejo aqui Por exemplo Está aqui Está aqui um copo De suco de maracujá Eu adoro suco de maracujá Está aqui o suco de maracujá Aí eu digo Vou fazer um jejum De passar Quinze dias Um mês Sem tomar suco de maracujá Preste atenção Estou explicando Aí minha esposa Vai Faz o suco de maracujá E traz para a mesa Eu digo Não, amor Não posso tomar suco de maracujá Não, porque eu estou De um propósito com Deus Não posso O que foi que eu fiz ali? Eu resisti Aquilo que eu gosto Por que eu resisti? Porque eu tenho Um compromisso com Deus Eu fiz um compromisso Num jejum Sem Eu vou passar Trinta dias Sem Tomar suco de maracujá Por exemplo Eu tomo café O dia inteiro Da hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir Às vezes Duas horas da manhã Eu estou tomando café Tomo café o dia inteiro Eu adoro café Pense num jejum Para mim Seria um sacrifício grande Era ficar sem tomar café Mas é um treinamento Porque quando eu deixo Se eu deixar de tomar café Eu estou forçando A minha natureza A rejeitar Aquilo que me dá prazer Eu estou matando A carne E vivificando O espírito Entendeu? Então quando eu faço Um jejum Em síntese Eu estou me preparando Para resistir Ao pecado O sexo ilícito É prazeroso? É Mas é pecado É pecado Todo mundo que andou no pecado Sabe que O gosto do pecado É terrível Mas é ilícito Ou seja Não é aprovado por Deus Então é um treinamento Aí aqui Em Isaías 58 Se você puder abrir sua Bíblia Eu vou lhe mostrar Deus dizendo Qual é o jejum Que Ele quer E aqui é um jejum De orgulho É um jejum De soberba É um jejum De opressão Porque às vezes Nós somos opressores E não sabemos Então Deus vai falar Com você agora Qual é o jejum Que Ele Deus Ama Aí você vai ver Nessas palavras O jejum Que Deus ama E Ele termina Falando De uma grande bênção Que Ele vai derramar Sobre a vida De quem praticar Esse jejum Eu vou falar Do jejum Que Deus mesmo Disse na palavra Esse é o jejum Que eu amo É o jejum Que eu recomendo Adriana Carina Por favor Depois veja os áudios De Eva Silva Pereira Adriana Que ela está pedindo Para a gente dar uma olhada Viu Qualquer coisa Coloque para amanhã Para me atender Olha só Isaías capítulo 58 Vamos lá Olha que palavra Forte E esse jejum Deus diz mais Esse é o jejum Que eu escolhi Você quer fazer Um jejum escolhido Por Deus Se você dissesse Para Deus assim Deus Eu quero fazer Um jejum Mas eu quero fazer Um jejum Que te agrada Eu quero que o Senhor Escolha para mim Um jejum Aí está aqui A resposta Ele diz assim Olha Isaías capítulo 58 Versículo 6 Começa no 6 Preste atenção A palavra Porventura Não é este O jejum Que escolhi Deus está dizendo É o jejum Que eu escolhi Que soltes As ligaduras Da impiedade Que desfaças As ataduras Do jugo E que deixe livres Os quebrantados E que despedace Todo o jugo Vou explicar Presta atenção Que tem que ter explicação Desfaça As ligaduras Da impiedade Desprenda de você A impiedade O que é a impiedade É querer que sofra Aquele que te fez sofrer Vingança Isso é ligaduras Você está ligado Ao desejo De vingança Ele está dizendo Desfaça disso É um jejum Porque irmãos Vamos ser sinceros Tem horas Que a gente Fica feliz Quando alguém Que nos magoou Está sofrendo Fica ou não fica Não vamos mentir Não porque Deus Não gosta Ah Fulano me fez o mal Olha aí Olha aí Pagando Tome O que você queria Isso é ligadura Da impiedade Você está ligado A impiedade Impiedade É o contrário De piedade Piedade É ter dó Impiedade É não ter sentimento De dó Pela pessoa Que está passando Sofrimento Então Desfaça as ligaduras Da impiedade Está aí um jejum bom Que desfaça As ataduras Do jugo O que é a atadura Do jugo Jugo é isso aqui Jugo Quando a Bíblia Fala de jugo Você conhece O carro de boi Não tinha aquele Aquele varão De madeira Que vai assim No carro de boi Prende ele O boi No carro de boi E bota aquelas cordas Aqui para puxar Ele tem que puxar A carroça Ele está preso Ele está puxando Porque está preso Está obrigado A fazer aquilo Isso é jugo Por isso que Jesus Disse lá em Mateus 11 30 Meu jugo é suave E meu fardo é leve Porque esse jugo Que ele está falando aqui É você prender as pessoas Numa necessidade Que ela tem Tem gente que diz assim Comeu do meu pão Experimenta do meu cinturão Ixi Antigamente dizia muito isso Comeu do meu pão Tem que provar do meu cinturão Ou seja Está debaixo da minha casa Do meu jeito A pessoa Porque depende de você Porque é seu funcionário Porque é sua empregada Muita gente Pega as secretárias Do lado As empregadas domésticas E pisa no pescoço Da coitada A coitada só come Depois que todo mundo come A coitada acaba de comer Todo mundo tem direito De dormir um soninho Mas ela não tem Tem que lavar a louça Tem que arrumar a casa Tem Sabe Isso é jugo Isso é jugo Isso é peso Jugo é peso É peso Ele está dizendo aqui O que? Que desfaças As ataduras do jugo E que deixes livres Os quebrantados E que despedaço Todo o jugo Quem são quebrantados? São pessoas humildes Que muitas vezes Alguém porque tem dinheiro Pisa nas pessoas Outro dia eu vi uma mulher Uma mulher, viu? Vocês devem ter visto Na internet Essa mulher pegou A corda de amarrar o cachorro Tirou Lá do ferro onde estava E bateu num rapaz Que era entregador de comida Quem viu isso? Um rapaz moreninha Apanhando no meio da rua A mulher dando nele Aí foi dar numa outra morena A mulher racista Aqui Olha a irmã aqui A irmã Olivia Silva Rocha Dizendo Passei muito por isso Por humilhação Ela está dizendo Está vendo? Sofri muito jugo pesado Então Deus está dizendo Que esse é o jejum Jejum é deixar de provar Então Deus está dizendo Deixa de ser orgulhoso Deixa de ser opressor Deixa de judiar das pessoas Sabe por quê? Porque não adianta nada Você parar de comer Não vou ficar De seis da manhã A seis da tarde Sem comer nada Mas o coração ruim Que dói Não ajuda ninguém Não faz nada por ninguém Pisa em todo mundo Tem desejo de vingança O que adianta esse jejum? Aí você entra Naquela palavra de Jesus Cristo Que diz Esse povo Me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Olha a ruma de irmão Dizendo que viu A mulher batendo Olha aqui Peraí que tem mais Isso aqui é só O versículo seis O sete Porventura não é também Que repartas o teu pão Com o faminto Deus está mandando Você dividir o pão Dá de comer Quem tem fome E recolhas em casa Os desterrados Amparios que não tem casa E vendo E vendo nu Sem roupas O cubra Quer dizer Dede vestia Quem não tem E não te escondas Daquele que é da tua carne Isso aqui nós podemos traduzir Por alguém que sabe Que um parente está desempregado Aí ele liga Ele não atende o telefone Vixe É fulano Está desempregado Se não O menino está querendo Dinheiro emprestado Está querendo uma cesta básica Não vou atender não Pronto Está se escondendo Fechou a porta A mulher chega O marido está deitado na cama A mulher diz Fulano Teu primo está aí Está na porta Quem? Seu primo fulaninho Diga a ele que eu não estou não Vai lá Diga que eu não estou não Está desempregado O menino vai querer ajuda Está aqui Deus falando Repartas o teu pão com o faminto Recolha em casa os pobres desterrados Vendo o nu vista E não te escondas daquele que é da tua carne Aí o que é que ele diz Se você fizer isso Se você acolher Se você abençoar Se você perdoar Se você deixar de ser aquela pessoa dura Que fica pisando os seus funcionários Judiando as pessoas Oprimindo as pessoas Preste atenção O que é que ele fala no versículo 8 Então romperá a tua luz Como a alva E a tua cura apressadamente Brotará Ele está dizendo que cura Até as enfermidades E a tua injustiça E a tua justiça A justiça de Deus Irá adiante da tua face E a glória do Senhor Será a tua retaguarda Deus vai atrás de você Te abençoando Aonde você for Versículo 9 Então clamarás Olha que coisa linda Então clamarás E o Senhor te responderá Gritarás E ele dirá Eis-me aqui Acontecerá isso Se tirares do meio de ti O jugo O estender do dedo E o falar vaidades O que é estender do dedo? Aquela irmã ali não presta não Aquele irmão não é crente não Isso é estender o dedo Para apontar defeito Os outros Quando você é muito pior Do que quem você está apontando Porque Jesus disse Antes de olhar o argueiro Que está no olho do teu irmão Ele atrai o que está no teu Olha o versículo 10 Se abrires a tua alma Ao faminto Fartares a alma aflita Então a tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como meio dia Olha a promessa linda dele E o Senhor te guiará continuamente Fartará a tua alma Em lugares secos Está dizendo Deus vai te ajudar Até na crise Forte ficará os teus ossos E serás como um jardim regado Como um manancial Cujas águas nunca faltam Oh aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Você está vendo Quando a gente faz o jejum Que agrada a Deus Como Ele nos abençoa Dessa maneira tremenda E poderosa Então está aí a palavra Que você queria o jejum Às vezes a pessoa Não está jejumando de comida Mas pode jejumar dessas coisas Ou seja Trocando em miúdos Deixa de ser ruim Seja crente Muda esse coração de pedra Eita Deus É isso aí A boca Eu amo Deus Eu adoro Deus Eu não sei o que E o coração Turro Pisa nos outros Judeia dos outros Humilha os outros Faz o que quer com os outros E acha ruim Quando a goia reclama Acha que só ele é crente Só ele pode Só ele não pode Só ele isso Só ele aquilo Não Esse não O jejum que Deus quer É isso aí Que eu acabei de falar Para vocês aqui Esse é o jejum Que Deus ama Ele diz O jejum que eu escolhi E eu vou dizer Mais uma vez Para ficar gravado No seu coração O que é que adianta E diga pelo amor de Deus O que é que adianta Você Passar o dia sem comer Abrir mão do celular Tem gente que fala Vou ficar Vou sair das redes sociais Vou sair das redes sociais Vou ficar um mês Sem Facebook Sem nada Mas o coração Continua duro Perverso Malvado Judeando as pessoas Humilhando as pessoas Como é que as pessoas Vão ver Deus em nós A gente com esse desamor todo Não vão ver Jesus disse Vocês farão bem Vocês ajudarão necessitado E aí verão Que vocês são meus filhos Jesus disse Tive fome Não me deixe de comer Tive sede Não me deixe de beber Senhor 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 Quando foi que isso aconteceu Naquele dia Que você negou Um prato de comida Para um daqueles pequeninos Você negou para mim Olha aí Que forte Meu Deus do céu É forte Essa palavra É uma palavra De edificação Embora seja uma palavra Que muita gente Não quer ouvir Vamos ser sinceros Sabe o que é que a gente Está acostumado Está acostumado Vai no carro Aí lá está o coitadinho No sinal Uma mulher Com as crianças Uma placa Aqui tem muito isso Uma plaquinha Me ajude Sou mãe de família Estou passando necessidade Aí você vai Baixa o vidro Só dois dedos Por cima do vidro O vidro do carro Às vezes é escuro Ela não vê seu rosto Não vê nada Vou dar uma dica A você aqui Experimenta fazer isso Quando você for no mercado Fazer compras Para você Você quer ver A multiplicação Na sua vida Ah pois eu vou ensinar A multiplicação Na sua vida agora E faça Eu faço um desafio A você agora Em nome de Jesus Faça Para você ver Se não vai acontecer Na sua vida O que o pastor Chico Chagas Está falando aqui agora Quando você for no mercado Fazer compras Compre bolacha recheada Compre um arrozinho Uma coisinha Deixe dentro do seu carro Bota uma caixinha E papelão E bota uma sacola Arroz Farinha Macarrão Feijão Faça uma Uma feirinha pequena E monta assim Umas três feirinhas E bota lá Quando você passar Num sinal Tiver uma mãe De família Um pai de família Você diz Toma aqui meu irmão Para você Comece a fazer isso Comece a praticar isso Aí você está Você está fazendo Jijun Esse jijun Aí que eu acabei De falar dele Eu não Deus Aí você está Praticando Esse jijun Está me entendendo Está me entendendo O que eu estou falando Faça isso Para você ver A multiplicação Na sua vida O carro Para de quebrar As maçanetas Das portas Da sua casa Não quebram Seus pneus Do carro Que duravam um ano Passaram a durar Três, quatro, cinco anos Você Você vai continuar Ganhando às vezes A mesma coisa Porque você tem salário fixo Mas você vai ver Que esse Mas como é que pode Mês passado Eu recebi meu salário E não sobrou nada Ainda saí devendo E esse mês Sobrou dinheiro Se você for para a caneta Você vai fazer a soma E não vai encontrar Porque é um mistério De Deus É uma multiplicação De Deus Na sua vida Porque você está Fazendo o bem E Deus está multiplicando Na sua vida Deus está multiplicando Você está me entendendo Que quando você faz Para os humildes Deus te abençoa Não tenha medo De olhar no rosto Deles não Você vai ver O quanto é gostoso E o tanto Que vai fazer bem Para você O tanto Que vai lhe fazer bem Eu gosto muito De fazer isso Eu não estou sempre No carro Com alguma coisa Passa no sinal Tem aquelas Criancinhas pequenininhas Aquelas Venezuelanazinhas A mãozinha estendida Tem hora que a gente Bota até água gelada No carro Passa da água Da bolachinha Você sabe O que foi que Deus fez? Deus determinou Que deixasse Na colheta Deixa eu ver aqui Onde é que está Porque eu não me lembro agora Deixa eu ver aqui Presta atenção Isso aqui é a palavra Não sai não Fica aí Deuteronômio capítulo 24 Levítico capítulo 23 Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir aqui A Bíblia aqui no computador Que é mais rápido Deus Deuteronômio 24 24 Deixa eu ver aqui Deuteronômio 24 19 Vamos ver o que Deus diz aqui Em 24 19 Deuteronômio Olha Vou ler a partir do 14 Certo? Aqui fala Caridade para os pobres Os estrangeiros E os órfãos Eu estou lendo Deuteronômio 24 A partir do versículo 14 Deus diz Não oprimirás O trabalhador pobre E necessitado Seja ele Dos teus irmãos Ou seja Dos estrangeiros Que estão na tua terra E dentro Das tuas portas No mesmo dia Lhe pagarás O seu salário E isso antes Que o sol se ponha Porquanto é pobre E está contando Com isso Para que não clame Contra ti ao Senhor E haja em ti pecado Não se farão morrer Os pais Pelos filhos Dê os filhos Pelos pais Cada qual morrerá Pelo seu próprio pecado Ele está dizendo Não oprima o pai Porque o filho deve Ou oprima o filho Porque o pai deve Não perverterás O direito do estrangeiro Nem do órfão Nem tomarás Empeou O vestido Da viúva Lembra-te De que foste Escravos Do Egito E de que o Senhor Teu Deus Te resgatou Dali Por isso Te dou Este mandamento Para cumprires Quando no teu campo Fizeres A tua colheta E esqueceres O molho No campo Não voltarás Para pegá-lo Deixe para o estrangeiro E para o órfão Para a viúva Será assim Que o Senhor Teu Deus Te abençoará Em todas as obras Das tuas mãos Quando bateres A tua oliveira Não voltarás Para colher O fruto dos ramos Deixe para o estrangeiro Para os órfãos E para as viúvas Quando vidimares A tua vinha Colher as uvas Não voltarás Para rebuscá-la Pois o estrangeiro E o órfão E a viúva Precisam também comer Lembra-te Que foste Escravos Na terra do Egito Por isso Te dou este mandamento Para cumprires Eita Deus Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo Não coma Sozinho Divida Com quem Precisa É Às vezes Você está Em uma lanchonete Me dê aí Um cachorro quente Me dê aí Um hambúrguer Você com a bolsa Cheia de dinheiro A carteira Cheia de dinheiro Paga ali Dez, quinze reais Não sei quanto Come, limpa a boca Que vai embora E passa pelo humilde Deitado na calçada Morrendo de fome Você acabou De sair da lanchonete Acabou de sair Do restaurante Mas passa pelo pobre Miserável Que está com fome Por que você não Mandou fazer pelo menos Um para ele? Deus não te deu dinheiro Não botou na tua bolsa Não botou na tua carteira Não botou na tua conta Você não tem sido abençoado Então para que Você seja curado Como está na palavra A tua cura Apressadamente brotará Para que você Seja curado Seus filhos Sejam curados Para que você Evite de gastar dinheiro Com exame Com remédio Com carro quebrado Com a desgraça Na sua vida Quando você chegar Numa lanchonete Diga prepare um aí Que eu vou levar Uma quentinha Que eu vou levar O primeiro que você encontrar Entregue Está aqui É para você Quem mandou? Jesus Jesus mandou Porque está escrito Na palavra dele Faça isso Para você ver Se Deus não te abençoa Faça Faça E se Deus não te abençoar Depois volte aqui E me chame de mentiroso Pode me chamar Faça Começa a fazer o bem Começa a estender a mão Começa a perdoar Quem te machucou Quem te feriu Quem te judiou Começa a entregar Um pouco daquilo Que Deus te deu É só um pouco Vai no mercado Tem uma senhorinha lá Pedindo esmola Faça umas comprinhas Para ela Tome a senhora Para a senhora Ah bastou Mas o pessoal diz Que esse pessoal aí Eles pedem para usar droga Você não tem nada a ver com isso Você não está fazendo para ele Jesus disse Que um desses pequeninos Representa ele Então quer dizer Que uma pessoa Porque usa droga Tem que morrer de fome Tem que morrer Desgraçada Em meio do mundo Não irmãos Deus os ama Tanto E sofre tanto Por eles estarem sofrendo E eles só vão entender Que Jesus está estendendo a mão Para ele Quando você estender Quando eu estender Aí eles vão entender Que é Jesus Que está estendendo a mão Recebe essa palavra No teu coração Para você ser abençoado Diga eu recebo Eu vou mudar meu coração Eu vou abençoar vidas Quando você souber De uma mãe de família Que está passando dificuldade Faça umas comprinhas Leve lá para ela Leve Aqui minha amada Eu vim trazer para você Tome Para você Vai lhe fazer um bem Tão grande Seu coração Vai ficar tão feliz E mais feliz Vai ficar Deus com você Por estar fazendo isso Pega o seu azeite Nós vamos orar Porque a palavra hoje De Ednilson Que pediu Foi ela que motivou Essa palavra É uma palavra forte Que edifica Para abençoar A sua vida E tem mais Que eu vou lhe dizer Presta atenção Que eu vou lhe dizer Quando você abençoa agora Os seus tataranetos Escanchanetos A sua descendência Durante toda a vida Serão amparadas Serão amparadas Um dia eu estava com o carro Quebrado Lá em Goiás Indo de Novo Planalto Para São Miguel do Araguaia Duas horas da madrugada O carro quebrou na estrada E eu fiquei na estrada Eu e meu filho mais velho Com fome e com cedo Falei agora pronto Meu Deus E agora Olhar para todo canto Uma estrada Que naquela hora Não passava ninguém ali E de repente Veio uma caminhonete Era Naquele tempo Era D10 Era uma D10 Encostou na minha frente Desceu um senhor E a sua esposa O que foi companheiro? Falei O carro quebrou Sabe qual é o defeito? Eu olhei Mas Quebrou a correia aqui E o senhor sabe Que o senhor for andar Funde o motor Eu estava num veraneio Tinha quebrado a correia Aí não Não rodava a bomba d'água Não circulava água no motor O carro já tinha dado Uma esquentada Eu com medo de queimar Cabeçote Queimar tudo Ele está com fome? Eu disse Estou E com sede Ele disse Pois eu tenho comida E água aqui Ele tinha no carro Eles são pessoas de idade Quando viaja Todo velho Quando viaja Leva comida Eu quando vou Levo comida também Para ir comendo na estrada Trouxe água bem geladinha Tirada da caixinha Desopou No gelo Olha Eu tenho aqui para você Tem bolacha Tem bolo Tem doce Tem laranja Tem maçã O homem tinha uma feira Dentro do carro Eu comi Pode comer Pode comer à vontade Enche o bucho Comemos Depois ele amarrou O carro dele No meu Eu só andava Em carro velho Quem anda em carro velho Carrega a corda Eu ando na caminhonete Hoje aí Uma 2019 Boa E carrega uma corda Não é para Ela provavelmente Não precisa Mas se alguém precisa Eu puxo Me levou Na cidade próxima Novo Planalto Parou de frente A casa de um camarada Lá Chamou ele O cara era mecânico O cara foi na loja Do cara Que é a cidade pequena O cara foi Novo Planalto O cara foi na casa Do rapaz da Autopeça O rapaz da Autopeça Vendeu a correia O rapaz veio Trocou a correia Eu paguei Agradeci demais Aquele senhor Falei O senhor veio do céu Foi Deus que lhe mandou Por que que Deus me socorreu Aquela hora Daquela maneira Me dando tudo Que eu precisava Para sair daquela situação Porque meu coração Graças a Deus Para a honra e glória de Jesus Nunca foi fechado Para fazer o bem Nunca deixei de fazer o bem A minha vida toda Sempre fiz o bem Fui criado Vendo minha mãe Fazer o bem E o que eu percebo É que a palavra de Deus Se cumpre na vida Da minha mãe Quando Deus diz Que toda a sua descendência Será abençoada É que a minha mãe É que a minha mãe É que a minha mãe É que a minha mãe